Galerinha do youtuber, olha aí ó, saca só, coisa maravilhosa, é? Será que tá carregado? Jaqueira bonita, tá toda linda essa, essa aqui tá arretada Cada uma maior do que a outra Tô aqui embaixo, mas tô com medo Que agora é o período que elas tão maduras E não é aconselhável estar embaixo da jaqueira não, galera Tá ligado? Ó Tentar dar o zoom pra vocês terem a ideia da altura É alta a jaqueira Tem uns, aqueles da gente lá do alto E um que eu coloquei lá da cimenteira lá com o Felipe lá na Eu também quero de Felipe pegando lá a cobra Acho que deve ter uns seis, cinco, seis mil Os maiores Coisa linda, galera E o cheiro aqui de baixo é muito agradável Que pena que hoje não veio o nosso amigo G Senão a gente ia comer uma jaquinha daqueles tipos Ia fazer um vídeo bem bacana Que pena que gênio veio hoje, hein? Não ia dar de subir não? Oxe, tu é doido, eu vou subir ali Eu já tô cabreiro debaixo desse pé A altura do garoto Uma jaca dessa na cabeça do pião, meu velho Hein? Você vai embarcar não, vim? Você quer uma bichinha dessa na cabeça do pião? É praibola Bonita, bonita essa jaqueira O carro já tá arretado É isso aí, galera Valeu aí Próximo vídeo Vai ser G ou todo é quieto aí, subindo aí Vai ser G ou todo é quieto aí Vai ser G ou todo é quieto aí